Amarelaram? Tremeram na base? Olha, essas expressões estão na boca da galera em relação à decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 ontem no Raulino de Oliveira. O Vasco tinha uma vantagem de dois gols de diferença e conseguiu levar uma goleada do Flamengo por 4x1 e perdeu o título. Mas no Sub-17, uma molecada que tem 15, 16, 17 anos, seria tanto assim? E a diretoria do Vasco? O que pode falar sobre isso? No momento, ninguém falou nada. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal VMA, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Eu peço para você, logo no início desse vídeo, dar o like, que é importante demais. É só clicar no curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, compartilhar os nossos vídeos e seguir a gente nas redes sociais. Arroba a vascaínos. Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá e eu conto também com a sua audiência. E eu estou chegando aqui nessa terça-feira em mais uma derrota do Vasco, agora no time Sub-17. Era uma grande expectativa do torcedor vencer o Campeonato Brasileiro da categoria, já que esse time Sub-17 vinha encantando a todos, com grandes atuações, audacioso, corajoso, fazendo muitos gols, jogadas de efeito. Mas ontem, a molecada, principalmente no primeiro tempo, acabou deixando a desejar, não jogou muito bem, tomou 3x0 ainda na primeiro tempo. E olha que o Vasco, como venceu o primeiro jogo por 3x1, poderia perder por até um gol de diferença. E o Flamengo tirou apenas no primeiro tempo, fazendo esse placar de 3x0. Na volta do intervalo, o técnico Igor Guerra fez uma modificação, colocou o lateral Paulinho, que é um grande potencial de jogador do Vasco, mais à frente, colocando o Igor na lateral direita. O time até melhorou, buscou de todas as formas o gol. O goleiro do Flamengo, Diogo, fez grande atuação e grandes defesas, mas o Vasco, já quase perto do fim do jogo, conseguiu marcar o primeiro gol, 3x1, que levava a disputa para os pênaltis. Mas aí, meu camarada, o Flamengo, aos 44 minutos, achou um bonito gol do jogador Peterson e fez 4x1 e conquistou o título brasileiro sub-17. Uma frustração muito grande, os torcedores do Vasco nas redes sociais. Ontem mesmo, no nosso pós-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, muita gente reclamando dos meninos, que tremeram, que amarelaram. Olha, foi uma gastação só do torcedor do Vasco em cima desses meninos. Mas aí eu te pergunto, torcedor, é lógico que são garotos de 15, 16, 17 anos, ainda tem muito o que aprender e até essa derrota pode ser que aprendam muito, já que esses jogadores me pareceram, principalmente no primeiro tempo, um pouco de salto alto, tocando um pouquinho de lado, achando que iriam ganhar a qualquer momento a equipe do Flamengo e não é assim não. E aí parece que pode ser um grande aprendizado para essa equipe. O que me chamou a atenção é que no final do jogo não tivemos nenhum jogador da base fazendo entrevista, nem mesmo o técnico Igor Guerra e muito menos alguém da direção da base. Hoje o Vasco tem um jovem Rodrigo Dias como o gerente da base, ele que assumiu essa posição no lugar do Carlos Brasil, que foi para o Corinthians, levando uma grande parte da estrutura da base do Vasco. Mas eu tenho certeza que se tivesse o Carlos Brasil no Vasco, com certeza ele falaria após a partida, porque é um cara experiente, vivido, já tem uma grande experiência no futebol e com certeza daria entrevista coletiva ontem no final da partida, mesmo que fosse uma entrevista ali no gramado ainda. Mas olha, isso me chamou a atenção. O Vasco mais uma vez pecando pela falta de comunicação, trancando os meninos e esse momento não é para isso. Você vê, por exemplo, no intervalo do jogo, o Andrei, jogador de seleção brasileira, jogador de 17 anos, pegou ali o grupo no intervalo do jogo, chamou os meninos em uma roda e com certeza passou o ânimo para eles para buscar o resultado. Até quase conseguiram ali, pelo menos, levar para os pênaltis, mas aí o Flamengo fez o gol no finalzinho e acabou ficando com o título. Mostrou postura o jovem Andrei, que ontem não jogou nada. É um grande jogador do time, é um das grandes promessas dessa divisão de base do Vasco, mas ontem não jogou muito bem, mas pelo menos mostrou personalidade. Nesse time sub-17 eu destaco muitos jogadores. O lateral direito Paulinho, o próprio reserva dele Igor parece ser bom jogador, o lateral esquerdo, Cauã Lucas, também é um jogador que pode ser aproveitado. Mais à frente, no meio campo, então, o meio campo do Vasco é muito bom. O próprio Andrei, o Lucas Eduardo, dois volantes com muito potencial. Lá na frente tem o Eric Marcos, o próprio GB, ou seja, o Vasco tem uma safra que pode aproveitar muito bem no time de cima, mas tem que ter calma, torcedor. Eu sei que você está chateado por o Vasco ter perdido, principalmente uma decisão para o nosso maior rival e de goleada. É uma questão muito complicada, mas o que eu chamo a atenção aqui é que falta alguém da direção do Vasco, mais uma vez, para poder abraçar esses meninos e mostrar para eles que o caminho está sendo feito, uma derrota é complicada, tem que ser dolorosa, mas olha, cabeça no lugar, porque não está perdido. O que me chama a atenção é o Vasco ainda estar nesse processo, desses meninos que sobem da base para o time profissional não estarem sendo bem aproveitados. Você vê no time de cima, o craque do time sub-20, Arthur Salles e Caio Lopes eram os grandes estrelas e não vêm sendo aproveitados, vêm praticamente sendo descanteados no time reserva profissional do Vasco. E isso chama a atenção. Essa transição da base para o profissional está sendo muito mal feita no Vasco e isso já tem algum tempo. Há quanto tempo o Vasco não forma um grande jogador vindo da base para o profissional? Teve ali o Paulinho, teve ali o Douglas Luiz, mas rapidamente foram vendidos. Depois deles, praticamente nenhum jogador teve uma grande ascensão assim no time profissional. Teve o brilhareco ali do Thales Magno, mas depois deixou muito a desejar. E aí, torcedor, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber o seu comentário sobre essa derrota na base, mas isso é o fim do mundo para esses meninos de 15, 16, 17 anos? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, eu volto com o nosso Bom Dia Gigante e com muitas informações, principalmente projetando o jogo de amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro em São Januário contra o Londrina. Final do primeiro turno, o Vasco precisando de mais dos três pontos e, quem sabe, até buscar uma vaga dentro do G4 ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, mais uma vez, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar, copia o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e sempre seguindo a gente nas redes sociais arroba a vascaínos. Ótima terça-feira, a gente volta daqui a pouquinho lá no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Fui!